Simbora! Alex, divulgações. Você pode fazer tudo, eu já perdi. Vem que há vontade pra rodar e pra girar no salão Que essa dança vem mexer com você e com seu coração. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que senta toda. Caga no manto agora, esse manto mais você só vai encontrar no Pará. Não para não, vem cá, me dá a tua mão, quero que senta toda. Caga no manto agora, esse manto mais você só vai encontrar no Pará. Caga no manto agora. Agora! Caga no manto agora. Caga no manto agora. Caga no manto agora. Caga no manto agora. Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não vê Magoar o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser Tudo só você não vê Magoar o meu coração Tudo 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 Um amor assim como eu Amar o tudo como eu te amo Um amor assim como eu Amar o tudo como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu 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 Ir Dudu Dudu Ai meu dudu Dudu Ai meu dudu Dudu Ai meu dudu Até parecer que foi um Ontem que eu te conheci, amor E num passe de mágica Entrar-te pro meu mundo Você bem que podia ter Um pouco mais de atenção E manter bem fechadas Portas do seu coração Até parecer que foi ontem Que eu te conheci, amor E num passe de mágica Entrar-te pro meu mundo Você bem que podia ter Um pouco mais de atenção E manter bem fechadas Portas do seu coração Acho que você nunca me mereceu E em todo esse jogo quem perdeu Foi eu Que te espero Como um sonho Eu preciso Que te espero Como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta Vem me ver Que te espero Como um sonho Eu preciso te encontrar Eu conto as horas, baby Pra te me chegar Que te espero Como um sonho Eu preciso de você Esqueça tudo e volta Vem me ver Esqueça tudo e volta Vem me ver Música Você me fez acreditar no vosso juramento E eu tô lá, me deixei lembrar, pois confiei em ti Não acredito mais em nada do teu sofrimento As tuas lágrimas de sangue não vão me ferir Tu só me fizeste sofrer, pago o arte do meu querer Desprezo o amor que eu te dei, foi por isso que eu Tu só me fizeste sofrer, pago o arte do meu querer Desprezo o amor que eu te dei, foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer, pago o arte do meu querer Desprezo o amor que eu te dei, foi por isso que eu te deixei Tu só me fizeste sofrer, pago o arte do meu querer Desprezo o amor que eu te dei, foi por isso que eu te deixei Tanto que eu te imaginei, te dei meu coração Tanto que eu te imaginei, te dei meu coração Reludida pelo amor, me perdi na paixão Quantas vezes eu tentei fazer você feliz E os meus sonhos de amor, você sempre não quis E que importa se eu chorar, se te amei, se vou te amar Mas você nunca me amou Mas eu não vou desistir, sabe por quê? Porque eu sou brasileira, vou encontrar outra paixão Pro mal, pro mal Eu não vou, não quero mais Vou viver assim, já não, ainda vai Eu não quero uma você em minha vida Preciso encontrar a saída 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 Tá te esquecer Pega aí, pega aí, amada, amada O amor chegou Você me avisa Se for sonho Eu não quero Acordar Quero amar Quero amar você Só você É tão bom Te tocar Te sentir Só quero ter você Pra mim Você Pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim Só quero ter você todo Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Meu anjo Te quero Só pra mim É demais Sentir o amor Sentir o teu calor Pra mim Pra mim Pra mim Meu anjo Meu anjo Meu anjo Te quero Só pra mim Só pra mim Você tem um brilho Você tem um brilho Hipnotizada Doce 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 Despertando essa paixão Doce L큼 Doce 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 Meu Doce Você colocou em minha boca Doce Meu Doce Meu Quero vida toda pra você Te amo tanto e nem sei dizer Como expressar todo esse amor Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Doce meu, doce meu Você colocou em minha boca Doce meu, doce meu Despertando essa paixão louca Dá minha parceira aqui, ó Gente, a gente não pode nem dançar agarrado mais Quem nunca treinou com a vassoura? Lá não parece, ó Nunca deixei De te amar um segundo Nunca pensei Nunca pensei Que era tão grande esse mundo Te procurei Em cada canto Isso não achei Lembrança tua por onde andei Por onde andei Mas eu te amarei Mas eu te amarei Enquanto o meu coração bater Dentro de mim você vai viver Eu te amarei Quem sabe? Soledão da noite Soledão da noite Frio da madrugada Rastros de saudades Pela estrada Seu nome na boca Desejo Sem jeito A paixão no peito Machucada Soledão da noite Livre da madrugada Soledão da noite Rastros de saudades Pela estrada Seu nome na boca Desejo Sem jeito A paixão no peito Machucada Soledão da noite Bora se acabar Eu vou tomar o cacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sento bem O tempo volou Chegou o mês de férias Vou voando para o Pará A mão direto Ver o peso Por ano em Pará Me cabe a vontade E matar a minha saudade Eu vou Na estação das tocas Vou Ver o repão no estádio Vou sair no monte Com os amigos Eu vou Me enxugar Eu vou Pra não mandar Dois car Se esforço No forte do pré-sépio E depois do pote Do pote Se parar Eu vou Eu vou Tomar Mas quando chego no Pará E vai, 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 vai Eu vou tomar o cacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sento bem O tempo volou Eu vou Tomar No cacacá Dançar, curtir, ficar de boa Mas quando chego no Pará Me sento bem O tempo volou Tanta gente me julgando Tudo estava errado E eu Não teria a escutar Mas o tempo me mostrou Que a pessoa que eu amava Não me amou Só quis me usar Quantas vezes Eu pensei em você Querendo te esquecer Mas foi melhor Eu entendi depois Que existia a vida Sem você Não teve amor Nunca foi Amor Poder de verdade Nunca vai acabar Não era amor Nunca foi E quem te espera Se nunca te faz chorar Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se lembra Não teve amor Nunca foi Amor Poder de verdade Nunca vai acabar Não era amor Nunca foi amor E quem te espera Nunca te faz chorar Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente se lembra Tem coisa na vida Que a gente não perde E a gente se lembra Não teve amor Não teve amor Nunca foi Quando a gente se lembra Quando a gente não perde A gente se lembra A gente se lembra Tem coisas na vida Que a gente não perde A gente A gente se lembra A gente se lembra Simbora! Parece até com um touro de fadas Mas assim aconteceu Éramos dois Apaixonados Julieta e Romeu Naquela noite Encantada Pediu pra lua Dois amantes Que iluminasse Essa hora Pra esse amor Mas num Passe de mágica Você desapareceu Um eclipse Maldito Se perdeu E o meu coração Partido Foi sofrendo E foi sofrendo Tentando te encontrar Na madrugada Simbora! A lua me traiu Acreditei A lua me traiu Fiquei Sozinha e louca Por você A lua me traiu Acreditei Que era pra valer A lua me traiu Fiquei Sozinha e louca Por você Não consigo te esquecer Apaixonada Por você Não consigo te esquecer Apaixonada Por você Eu ... Vou ... Ahu tietetei Eu ... Ahu 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 ... Eu não jogo mais com essa flora Dessa vez me decidi Volta aqui Teu caso é complicado e não tem mais conserto Quer transformar a minha vida Em uma novela de TV Onde o ciúme é dono da situação Eu tô de saco cheio Não dou mais pra durar A sua maldita obsessão Eu bem que tentei Por várias vezes Conversar Com mais você só virar longo a trompetras Não, não, não Meu amor, arruma as malas que eu vou viajar Tchau, good bye Nova York e Cuba Tá que o mesmo é lugar Bem longe de O meu amor Tchau, good bye Bem longe de Me sinto uma criança perto de você Mas meu dingo tem malícia Não vou te negar Me leva em teus braços pra onde quiser Sou chave de cadeia, pode apostar Me entrego de bandeja toda pra você Por seu amor Não me deixe chorar Sou a fã e que tal você me adotar Tenho certeza que não vai me abandonar Sou tua neném, quem sabe Quero ser tua Me beija, despeje a cabeça Sou toda sua Me dá banho, me perfuma Com carinho Quero ser tua Menino Me beija, despeje a cabeça Sou toda sua Com carinho Se não, não vou chorar Uh, uh, uh Tchau, tchau E vai, 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 vai Agora, Joma Chega pra cá, meu bem Eu vou te ensinar a nossa dança Do estado do Pará, é o calipto que Nesse swing, você também vai entrar Deixa o pezinho e vai soltando do corpo de vez Depois me dança com carinho A gente pode fazer tudo outra vez Tem que ir à vontade pra rodar e vai girar no salão Que essa dança vai mexer com você e com seu coração Não para não pegar, me dá a tua mão Não quero que eu senta pra lá Vai dar o manco agora Eu sei muito mais, você só vai encontrar É da lei do Pará Vamos dançar? Simbora! Não tenho tempo pra chorar O final de uma paixão Não demora, eu sei, vai passar Essa dor do meu coração Eu não sou mulher de brincar Eu odeio a traição Dividir amor, não vagar O que fez não vai ter perdão Saudade vai bater na porta do seu coração Se vira aí Se se freio em solidão Se vira aí Sou de uma ilusão Se vira aí Se vira aí Vai chorar de amor O seu coração vai gritar Vai chorar de dor E a saudade não vai passar Vai chorar de amor Vai pirar tentando me achar Vai querer amor Como o meu não vai encontrar Não tenho tempo pra chorar O final de uma paixão Não demora, sei, vai passar Essa dor do meu coração Eu não sou mulher de brincar Eu odeio a traição Dividir amor não vai dar O que fez não vai ter perdão Saudade vai bater na porta do seu coração Se vira aí Na hora de dormir vai sentir frio e solidão Se vira aí O tempo vai mostrar que não passou de uma ilusão Se vira aí E vai ficar sem rumo sem encontrar a direção Se vira aí Vai chorar de amor O seu coração vai gritar Vai chorar de dor E a saudade não vai passar Vai chorar de amor Vai pirar tentando me achar Vai querer amor Como o meu não vai encontrar Vai chorar de amor O seu coração vai chorar de dor E a saudade não vai passar Vai chorar de amor Vai pirar tentando me achar Vai querer amor Como o meu não vai encontrar 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 Carlinhos, Luca, pra você Vamos lá. Para de querer tentar a minha vida controlar Vê se me esquece, me apaga do teu celular Você brincou, você jogou, você perdeu Meu coração já deletou você Para de chorar, pra mim não deu, valeu, adeus, bye bye Vê se me esquece, desencana, não te quero mais Desilusão, não tem perdão Agora é quem me ouve pra você Dias e dias e noites, sem sono Tô na solidão descartada por ti Vê se agora me esquece e some Não dá mais, nosso jogo acabou Game over, bye bye, é o fim Eu não te quero mais Para de chorar Eu não te quero mais Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora Não te quero mais Para de chorar Eu não te quero mais Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora Não te quero mais Música Dias e dias e noites sem sono Na solidão descartada por ti Vou ver se agora me esquece e some Não dá mais, nosso jogo acabou Game over, bye bye, é o fim Eu não te quero mais Para de chorar Eu não te quero mais Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora Eu não te quero mais Para de chorar Eu não te quero mais Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora Eu não te quero mais Para de chorar Eu não te quero mais Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora Agora é só Anjo me diz Como chegaram você Pra qual estrela Posso te chamar Em que sonho você está Anjo talvez Meus olhos sequem o sol Mais uma noite Caiu o que fazer Tudo faz lembrar você Beijos de mel Pra quem me deste teu céu Se não podia Mais ficar Aqui comigo Se procurei E ao mundo inteiro Quem sabe grita Eu amo você Só penso em você Precisa voltar Eu estou Morrendo Passa o sininho É real Seu sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Acelerou Acelerou Meu coração Meu coração quase Deu piripaque Eu viajando A maionese Eu parei Na sua Quando me disse Será que foi de vera? Foi de brincadeira Amanhã na fogueira Pra me incendiar Será que vai lá? Será que foi de vera? Tô minha E já tô na chuva Eu quero é me Molhar Ah Imaginando teu corpo Com o lado meu Ah Ou vivo Perdida no mundo Como vou me controlar Se esse amor que está Em mim Já disparou Acelera e sai do chão Do chão Do chão Do chão Do chão Acelerou Não dá pra segurar Acelerou 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 Meu coração Quero te amar Acelerou 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 Meu coração Não dá pra segurar Acelerou 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 Meu coração Quero te amar Você tá tua Mateu pegou na veia Você é tatuagem Mateu pegou na veia Tô louca pra te amar Ah, imagina o teu corpo Do lado meu Eu vivo, perdida no mundo Como vou me controlar Se esse amor que está Em mim já disparou Acelera e sai do chão, do chão, do chão, do chão Não dá pra segurar Acelera o meu coração Quero te amar Acelera o meu coração Não dá pra segurar Acelera o meu coração Quero te amar 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 Prometeu me dar E como é triste A minha solidão Solidão E tô esperando alguém Que me dê o coração Xalera o meu coração Quero te amar Passando sem parar E eu aqui sozinha estou a esperar E como é triste a minha solidão Viver esperando alguém que me dê o coração Tchalala tchuru Tchalala tchuru Tchalala tchuru Tchalala tchalala tchuru Tchalala tchuru Um, dois, um, dois, três, quatro Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Atravessou no meu caminho Feito um vendaval Revirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu me cansei Você deitou e rolou E absorvou Todo amor me deixou sozinha Você deitou e rolou E absorvou E absorvou Re Dad Interesse E vocêita E merda Me deixou sozinha Um, dois, um Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto